Boa, de novo aqui, isso aqui é um vídeo também que já haviam me pedido, é só e tão somente só a comparação do tamanho de uma arma com outra e as suas diferenças, tá? Taurus G3C, Taurus G3, G3C, com a Taurus G3, certo? Bem simples, bem básico, vamos tirar aqui para ficar claro para poder fazer. Primeiro lugar, questão de altura do armamento. Bom, aqui fica bem perceptível, a parte traseira é praticamente igual, certo? Nós vamos ter a diferença aí da altura do grip, que se deve à questão das munições, certo? Numa você tem 12 tiros, na outra, no outro carregador, que é da G3, você tem 15 tiros. Pode ver que a armação dela vem perfeita, né? Igualzinho, que muda, como eu te falei, a altura do grip aqui da G3. Guarda-mato perfeito, idêntico. E agora que nós ganhamos a diferença aqui no comprimento, tá? Que é o comprimento do cano de 102 milímetros da G3, perfeito? Trata-se da mesma arma, mesma largura, só modifica aí o tamanho. Só vai haver a modificação aqui do tamanho, tá? De uma para a outra. Outra questão também que pergunta é a questão dos carregadores. Eu não sei pra quê, mas tem gente que quer saber, então vamos lá. O carregador da G3, cabe na G3C? Perfeitamente. Aqui, ó, a gambiarinha. Cabe na G3C. Tá? Não teria porquê, não cabia até porque é o mesmo. Tá, esse é o de 15 tiros. Vamos ver se o de 17 também cabe. A outra gambiarra. Aí, pessoal. Ó, perfeito. Perfeito. Tá aqui, ó. Então a G3 comporta os carregadores da G3... G3C comporta os carregadores da G3. Certo? Então fica uma pistola, se você quiser levar pra um clube, numa pista de PSC, se você gostar disso, se você quiser comprar os carregadores maiores, você vai poder utilizá-los, tá? Lembrando então que são armas, como eu falei na minha concepção, a G3C é uma subcompacta, até pela quantidade de munição, duas munições. E aqui, a G3 seria uma arma compacta, tá? Lembrando mais uma vez aqui, que é bem legal de ver, a diferença de tamanho, né, de ambas as armas. Dá pra ter uma noção legal. Diferença de tamanho de ambas as armas. Aqui. Certo? É isso. Duas boas opções, mais duas boas opções de armas para porte velado nacional. E o preço, né, 4.500, a G3C, 5.000 reais, a G3. Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.